Olá pessoas, hoje eu vou mostrar como é que eu continuei então o meu personagem né, eu mostrei minha bota aqui no meu último, como é que eu fiz essa bota né, agora eu vou mostrar nesse próximo vídeo como é que eu fiz essa continuação da perna e como é que eu fiz essa continuação do meu corpo aqui, então eu vou mostrar essas duas partes nesse vídeo né, eu tava colocando já o meu rig agora né, fiz um rig bem básico só pra botar a pose né, e poder fazer a imagem de início lá do YouTube. E depois vai ter um vídeo explicando também né, esse rig aqui que eu fiz, eu vou fazer um rig melhor até né, depois que eu fiz esse rig aqui eu dei uma olhada, eu posso botar um osso talvez pra controlar só essa partinha da frente aqui que é separada né, pra ter ajuste fino quando eu botar uma pose no meu personagem, fica mais fácil botar um osso também aqui pra mochila que daí eu posso trocar a mochila de lugar se eu quiser né, fazer uma pose só dela, botar no cabelo talvez também aqui pra fazer um movimento nesse cabelo dele, E acho que é só né, o capacete dele ele nunca vai tirar o capacete a princípio, então não teria muitos problemas, então acompanhe pra ver como é que eu continuei agora minha perna e corpo. Tá indo pro caminho certo né, acho que tá indo. A perna aqui não é a quantificação da perna pessoas, é, vou entrar no meu modo de edição de novo, botão TAB né, eu posso pegar esse meu de cima aqui ó, a gente tem o botão E de extrude né, e tem o botão I que é quase a mesma coisa só que ele só vai pra dentro ó, não é um extrude interno né, eu posso fazer a mesma coisa apertando o E e logo depois o S. Seja que tem um botão especial né, botão I que faz isso ó, vou diminuir um pouquinho, vou olhar de frente novo, vou dar um extrude ó, deu quase correto aqui né. Um extrude lá, deixa eu ver aqui mesmo, ele já veio pro Crease ó né, porque eu puxei de um outro com o Crease com o E, posso ter mais Crease nessa coisa aqui ó, 100% de Crease talvez ó. Que é meio que pra dentro realmente né, pra escutar só. Entrou, vou botar um pouquinho pra dentro talvez. Ficar meio assim ó. Não sei se é bom ou se ele tem que ser retinho né. Vai seguir mais a referência né. Deixa eu só botar esse 100%. Bem quebradão. Parece que tá ok até né. Deixa eu ver meu boneco de lado aqui ó. Falta minha perna né. Botão V1. Falta ajeitar minha perna aqui. Minha perna, vou dar um CTRL R né ó. Quebrar minha perna aqui em baixo ó, porque é uma perna e já queira o joelho. Colchão vai de pra cá. Essa perna é na diagonal e é gravo também né. Essa perna é na diagonal rapaz. Ajeitando né mesmo meu boneco. Como eu acho que deveria tá aqui ó. Ajeitando né meu boneco. Como eu acho que deveria tá aqui ó. Botar mais um CTRL R aqui de segurança né. Aqui a coxa pode ser um... Não, a gente a coxa tem uma curvatura na frente e atrás mais reto. E a batata perna seria o contrário né. Vamos puxar aqui ó. Curvatura assim ó. Curvatura. E aqui eu tenho meu joelho ó. Botar meu joelho. E aí de frente aqui. Dá uma coxa grossura. Pegar os dois lados aqui ó. Juster. Tem que tomar cuidado com o que tá pegando né. Um pra dentro ó. Vamos lá pra dentro. Tantã. Tamo aqui. Nosso início de perna ó. Ajeitar muita coisinha aqui né. Não tá tão ruim por enquanto ó. A gente pode arredondar melhor algumas coisas né. Tão meio... Erradas aqui ó. Fica a ser mais... Arredondado realmente. É ajuste fino né. A gente tá no começo. Comecinho então. Tá de boas. No começo. Esse aqui que tá errado ó. Vamos tá próximo né. Beleza. Tamo aqui. Tá aqui a nossa perna. Tá bonito. O outro lado, obviamente, vai ser simetria, né, pessoas, aqui, ó, a gente tem um erro, como eu comecei com o meu objeto no zero, ó, a minha simetria tá certa já aqui, ó, vai de um lado pro outro, né, vai dar go aqui, vai tudo bem, né. Beleza, o que eu posso fazer aqui, pessoas, é ir pro corpo agora, depois, né, depois de fazer o pé, a gente pode fazer o corpo e depois juntar os dois e a gente pode ir vendo, assim, fazer as coisas meio que por partes, né, a gente não precisa seguir tudo de um, e depois juntar os dois, porque o Mega Man é um sólido, por assim dizer, né, vai ser uma parte sólida de um objeto só. Eu vou ir agora pro corpo do meu boneco, então eu vou criar um novo, ó, tô no modo Object Mode aqui, vou criar um novo objeto, vou dar um Shift A, a gente pode criar o nosso cilindro de novo, ó, ele já tem até os nossos seis lados, a gente colocou mais pra fazer a perna lá, né, mas não tem problema, ó, vou entrar já no modo de edição dele, vou guardar botão S de escala, botão S de escala de mandão em ele, né, E eu quero fazer agora, cuidado pra não tirar aqui do centro esse aqui, ó, pessoal, tá o GZ E eu vou começar a construir aqui o corpo do meu Mega Man, tá? Eu vou dividir no centro aqui, ó, pessoas, cliquei num, segura o Shift, clica no outro, botão J, ó, faz ela uma linha lá, né, fazer isso com uma parte abaixo também, ó, botão J, aí o Ctrl R vai de um lado ao outro lá, ó, se não tiver isso, pessoal, não acontece, ó, porque quando não é quatro lados, ele não entende até onde deve ir, ó, então, eu vou dar mais um Ctrl R aqui de segurança, Porque eu vou, com certeza, utilizar mais, né, pra fazer o corpo, ó, deixa eu dar uma espetadinha pra cá, e essa daqui pra cá, acho que o nosso corpo é mais arredondadinho, assim, ó, desse lado eu não vou me preocupar, porque vai ser simetria, tá? Então eu posso até pegar eles aqui, eu deletar o nosso ex, ó, e aí posso dar mais um Ctrl R aqui de segurança também, ó, um corpinho mais furadinho, bem arredondado. Beleza! Eu vou colocar o meu modificador Mirror, ó, Mirror pra lá, e eu vou dar o Clipping aqui, ó, porque o Clipping faz eu não tirar o centro do centro, ó, com isso ligado eu posso tirar, ó, e com isso ligado eu não posso tirar. Vou deixar ele ligado por enquanto, ó, porque eu quero aumentar ainda, ó, Alt Z, né, seleciono, opa, seleciono, botão S aqui aumenta, né, a gente pode, agora não, não preciso me preocupar muito, ó, não tem como tirar do centro, né, eu vou deixar ele desse tamanho, até, Dá até os ombros lá, talvez, ó, pra depois nascer daqui braço, né. E agora eu posso dar uns Ctrl R, ó, pessoas, e ajustando realmente, né, aonde que deveria tá o meu boneco, né, ó, se eu botasse aqui mais pra baixo. Ctrl R aqui, né, porque a gente tem essa partezinha da barriga. Como é, como é, como é que fica o nosso Solidify? Solidify? Não é Solidify, pô. Subdivision Surface? Ué, aqui, não condicionado, né, tá errado isso? Beleza, eu fiz de lado, né, eu fiz de frente, não olhei de lado, e daí ele tá um barril, modo barril. Ah, eu vou selecionar aqui todos, ó, pessoas, porque ele é bem menor, por assim dizer, ó, né, Então eu vou dar o S e o botão Y, que é da frente pra trás, pode ir só de frente e de trás, né, eu não quero que eu diminui todo ele, ó, De frente ainda tá igual, aí agora de lado ele diminuiu. E claro, agora ajuste com a mão mesmo aqui, né, ó, seleciona quem tu quer e vai... Ah, isso aqui eu não preciso me preocupar tanto, né, porque é só de um lado, ó, então não tem fundo lá pra pegar, né, tudo que eu mexer desse lado, atualmente também. Vamos ver, né, o Mega Man é uma coisa bem reta, né, um plane. Maldito. Essa aqui é a pessoa, eu posso também pegar um, ó, segurar o CTRL e pegar o mais distante, ele tenta pegar a linha também, ó. Vai dar uma, vai dar umas costinhas a mais pra ele. Vai dar assim, talvez. Uhum. Eu vou dar o A aqui, dar o Sheed Smooth também, né, ó, perdi aquela coisa. E tem um formato padrão do nosso corpo aqui do Mega Man, né. Ah, agora que eu percebi que eu não tenho mão, no meu personagem eu não tenho mão, tá fechado. Maldito. Beleza, eu vou tentar juntar esse corpo com as minhas pernas aqui, ó. Selecionando o corpo, segura o Shift, segura as pernas, dá o CTRL e J, ó, parece que eles vão ficar com os mesmos aqui, né, o Subdivision. Deixa eu ver se dá erro aqui, ó. Ah, parece que não dá erro nenhum, né, ó. Ah, ele tirou o clipe, não, ó. Vou só marcar de novo se quiser. E agora eu tenho os dois no mesmo, né, com o CTRL e J, ó. Tenho os dois sendo a mesma malha, ó. E eu vou juntar esses dois aqui, né, falta essa junção aqui de um com o outro. Pra formar ali a junção da perna. Eu tenho que ver quantos lados eu tenho aqui de perna. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete e oito. Tenho oito ali. Tenho oito ali. Eu vou dar mais um CTRL R aqui, ó, pessoas, porque eu quero ter uma divisão do centro e da perna do Mega Man. Então tem que ter mais de uma divisãozinha aqui, ó, né, pra ele juntar. E aí eu fico também com o mesmo número de lados, né. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ó, deu bem certinho, né. Até não deu tão errado. Eu posso fazer várias maneiras isso, né, pessoas. Eu vou fazer a maneira, acho que é mais prática, ó. Vou derrotar essa parte do... De baixo. Vou tirar aqui, ó, pra mostrar. Vou derrotar essa parte de baixo aqui que eu fiz. Isso. E vou derrotar esse tampão aqui também. O meu... Tá muito pra dentro aqui, minha perna. Vou tirar um pouquinho, ó. Tá com clipping, ó. Até se passou, né. Não quero que ela passe uma pra dentro da outra. E eu vou juntar aqui, ó, pessoas, com o Bridge, tá. Quem não tiver isso aqui ligado, ó, Loop Tools, vai ter que vir aqui no Preference, ó. Procurem por Loop. Aí vai ter o Mesh Loop Tools. Tem que marcar essa opção pra ter essa opção aqui, ó. Selecionei um, selecionei o outro lá, ó. Tanto em cima quanto embaixo, né, segurando o Shift, o Alt. O botão direito tem o tal de Loop Tools, eu tenho o tal do Bridge aqui, ó. O Bridge é a maneira mais rápida, né, de fazer isso. A moral é que... Tem esse... Segura o Shift, selecionei o outro, ó. Tem o botão F, né, que cria uma face e outra, ó. O Bridge é um atalho, né, ó. Pra todas se conectarem bonitinho. Uma com a outra. Tão barbadinha, né, barbada. Tem que ajustar agora... É esse aqui, né, onde é que... Onde é que é isso, na verdade, aqui do meu personagem. Essa parte aqui vai ter mais embaixo. Eles vão... Tem que pegar todo mundo. Tem que pegar todo mundo. Esse vem mais pra cá. Acho que... Esses daqui, podem vir aqui pra baixo também. Daí eu tenho a divisão do meu personagem, né, o centro dele aqui. O Bridge é um... Deixa eu ver de lado. Aqui, ó. A bunda do Mega Man... Acho que pode até botar mais um. Vou dar mais um CTRL R na bunda aqui do Mega Man, ó. Tem mais controle, né, ó. Controle dessa bunda. Tá aqui. Errou. Aí. As costas também aqui, né. Normalmente, a gente tem uma leve provatura, assim, na foto do meu temo. Claro, o Mega Man é um robô, né. Não tem isso, mas... É, bate. Já que tu chegou até aqui, eu criei um PicPay Assinaturas. Lá, com apenas R$ 1,00, tu vai poder contribuir com o meu canal. E ainda, eu vou ter o teu e-mail pra te convidar pra um grupo do Discord. Nesse grupo, tu pode tirar as dúvidas que tem do Blender. Pra quem apoiar com R$ 25,00, eu ainda vou disponibilizar alguns dos arquivos que são feitos nos tutoriais. Vocês terão os pontos blend dos projetos. Procurem no PicPay por Felipe Tir. Deixei um link de acesso na descrição. Acessem lá. Ficamos por aqui, então, pessoas. Espero que tenham entendido ali como é que se faz essa junção da perna com o corpo. E nos próximos vídeos, a gente pode ver, então, a mochila do Mega Man. Depois a gente pode ver o braço. Como é que fez o braço, a mão, né. Depois a gente vai pra rosto e capacete. E detalhes, né. Vamos ver detalhes também. Até a próxima. Valeu.